Gente, esse tipo de filme, ele tem tudo na mão, tem tudo. É só jogar o jogo maligno, invocar o demônio e o demônio começa a perseguir cada um, ele vai matando. Porque esse negócio de jovem fazendo merda já tá tão batido e tão datado. Já chegou de cara, já vou chutar tudo aqui, detestei o filme. Ele é um filme vazio, como qualquer filme de adolescente. São sempre uns adolescentes burros que a gente não se importa, que vão invocar, vão fazer merda. Porque eles são qualquer tipo de personagem de filme de terror que faz merda e começa a ser perseguido e morto. E inclusive a gente começa a torcer até pelo demônio, porque eles são tão chatos que a gente não se importa. Falando nisso, lembra do filme horroroso do Five Nights at Freddy's que foi lançado? Aquele filme horroroso do Five Nights at Freddy's. Então, eles têm mania de fazer classificação... Agora eles estão com essa mania de fazer classificação... P12, alguma coisa assim, que é pra um público liberal. Ou seja, pessoas, crianças, adolescentes, jovens, velhos, todo mundo pode ver o filme. Então a gente quer ver morte. A gente não vai ver esse tipo de filme pra se importar com adolescente ou pra se importar com personagem. A gente quer ver morte. E é isso, o filme não entrega tão bem. Sabe por quê? Porque agora eles querem fazer uma coisa mais leve pra todo mundo. Então todo mundo vai poder assistir no cinema sem nenhuma barragem. Então a gente vai acabar tendo o quê? Mortes fracas igual ao Five Nights at Freddy's. Que a gente não vê a morte em específico. A gente vê um pouco. Mas é tipo assim... Tipo o Five Nights at Freddy's que mostra o bicho comendo a cabeça ou cortando, se eu não me engano. E a gente não vê específico, graficamente. A gente vê pela sombra na parede. Então a gente não pode esperar nem morte, sabe? Nem isso consegue atrair a gente. É tipo, ninguém vai ver premonição. Se importar com o personagem, a gente quer ver morte. A gente quer se entreter com alguma coisa. Já que a gente não se importa com o personagem. Vamos ver ele morrer. Mas nem isso o filme consegue servir. Infelizmente é um filme bem difícil de assistir. Eu achei ele vazio. Vazio. Não teve nada assim de muito incrível. Gostei do visual das cartas. Não vou mentir. Gostei de tudo ali do Tarot. Mas os personagens em si não são atrativos. Não são interessantes. E é só mais um filme bobo, genérico. Cheio de jupiscar, de sustinho, fácil. E é isso, gente. Eu queria ter gostado de Tarot da Morte. Mas infelizmente não deu certo. Achei um filme bem qualquer coisa. Não é o pior filme do mundo. Mas é sempre um filme idiota de adolescente. Invocando e fazendo merda. E é isso, gente. Quem gostou, se inscreve aqui embaixo no canal, por favor. Eu garanto que eu não sou tão chato assim. E é isso, gente. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like se você gostou do vídeo. E até a próxima. Valeu, pessoal.